Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT Eu queria te agradecer pela grande audiência De segunda a sexta, coladinho no Ronda Geral Todos os dias tem o Bom de Papo E a gente quer te agradecer, a gente, toda a nossa equipe Aqui ó, Fábio Flores também tá com a gente Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa Principalmente você que faz escultura em cabeça de casaca Ah, isso aí tem muito, né? O mestre Vitalino, mandou um abraço pro mestre Vitalino Lá da Barra do Jucu Também Toninho Sou eu, Bensatil Boneco top do Brasil É isso aí, CPI Brothers Beleza pura Tudo bem, Marcos CP? Tranquilidade total Sempre bonitão Vamos junto Tite, tudo legal? Eu tô ótimo Bacana E Raimundão? Boa tarde, Rocine Cara de usodia Cara de usodia Chegou o momento do Pensamentos do Raimundão Fala, Raimundo Chuva é igual mulher feia Pra dormir até que é gostosinho, até que vai Agora pra andar na rua, aí não dá, né? Raimundão, filósofo da Bahia Que legal Ó, inclusive tem uma história, Raimund Diz que um coelho cego, né? Ia passando e topou, bateu numa cobra, né? Aí disse, ah, desculpa, é porque eu sou cego? Aí a cobra olhou e disse Eu também sou cega Que bicho é você? Aí o coelho disse Me apalpa pra ver Aí a cobra começou a apalpar o coelhinho E disse, orelhas grandes, peludo, nariz curtinho Já sei, você é um coelho Coelho disse, acertou E você, que bicho você é? A cobra disse Me apalpa também pra você ver que bicho eu sou Aí o coelho foi, apalpou E disse, ih, frio, gelado, escorregadio Já sei, você é advogado Nem todos são assim, calma Senão a gente vai ter uns processos aí, né, Fábio? Eu tô com medo já Vamos ver o que aconteceu na pegadinha dos coros Olha, hoje o programa tá demais O nosso bom de papo é especial E também a pegadinha dos coros com o Fábio Flores e o Tom dos Coros Vamos ver o que esses caras aprontaram nas ruas da grande vitória Vamos lá Pegadinha, ai, dos coros Pegadinha dos coros E hoje a Geliane vai fazer o irmão dela ficar com muito raiva É o Elton O Elton Porque ele gosta de tomar uns negócios, ficar na rua e a mulher dele vai na igreja Aí a gente vai botar um medo nele aí Eu sou o pastor E eu vou dizer que tem um irmão que tá dando em cima da mulher dele Vamos, calma, se passar aqui O Elton Aqui é o pastor Cláudio Aham Eu posso falar com você um minuto? Pode falar É porque a sua esposa, a Rayane A gente tava conversando muito com um irmão aqui da igreja E como na igreja a gente não admite essas coisas de troca de casal? Alô? O Elton? Sim, é o pastor Cláudio, vai falar O irmão Fabiano O irmão Fabiano, o irmão Fabiano, ele teve um... O Fabiano, a Fabiana O irmão Fabiano, ele está aqui comigo Eu conversei com ele, pra ele não ter essas coisas com a sua esposa Alô? Alô, Rayane? Sim É o pastor Cláudio, tudo bem? Tudo bem O Fabiano tá querendo falar com você, tá? Fala, Fabiano, com ela Sim Ô, Rayane E eu tenho sentido você sempre muito sozinha No olhar perdido E eu queria trazer esse acalanto É porque você vem me insinuando pra mim E eu tenho ficado meio assim, né? Porque eu... Eu, hein? E como que você pegou esse número? O pastor Roberto me passou, né? O pastor Roberto... O pastor Roberto... Mas que eu nem conheci o pastor Roberto Se o pastor Roberto, eu vou dar o número do meu marido pra poder ligar pra mim? Conversa com o meu pastor, então Ele me enganou, então Conversa com o meu pastor Rayane? Eu... Pode falar Rayane, eu recebi um chamado de Deus Ah, sim E Deus me dizendo que você tem que largar esse seu marido Porque ele só vive no bar Eu, ele tá queimado e repreendido em nome de Jesus Eu sou casada, muito bem casada Sou feliz com o meu esposo Dez anos de casada Mas ele bebe muito Ele bebe muito Deixa ele beber muito, não tem problema Deixa ele beber muito Ele está... Não faça isso, Rayane Não faça isso Não faça isso Que negócio é que você está mandando minha menina Largar o marido pra aí? Que desgrave que passou a profissão É porque o seu filho não é da igreja Problema, problema A sua filha tem que ter uma pessoa da igreja Ela não pode ter uma pessoa que vive nos bares da vida Mandei pra c... A senhora pode parar no inferno, hein Eu estou ordenando que Satanás vá à sua casa agora O véia O que foi? Quem? O que é que você está falando? É o pastor Cláudio Que pastor de bárbara? A senhora me respeita Porque a senhora falou os palavrões pra mim O que eu queria dizer à senhora na realidade é o seguinte Quem está falando aqui é o Tonho dos Couros A senhora acabou de participar da pegadinha dos couros Diga ao seu filho e à sua nora Que eles não ficam com raiva, não É apenas uma brincadeira que a Geliane está fazendo aqui Viu? A cunhada dele Ah, tá Nossa, que estresse Você vai passar na televisão e a senhora estressada A senhora está braba ainda ou não, né? Não, não Não estou mais não A porta tá bom Um abraço pra senhora e pra quem lhe for da família, viu? Aê! Até o nosso bom de papo de hoje Que você já está vendo aí Gostou da pegadinha dos couros Renato, casa nova Tudo bem, meu irmão? Prazer Prazer em receber o Renato Você sabe, vocalista do Casaca Grande cantor, grande compositor Esse cara que orgulha o Espírito Santo É hoje o nosso bom de papo Agora, antes de bater um papo com o Renato Eu vou na charadinha do Tonho Vai lá, moleque! Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Tonho Se souber Conta agora Fala, Toninho! É isso aí Mas antes, pode acessar o nosso site Pra levar não só pro mês das crianças Pra aniversário também, né, tio? Presta atenção, Renato O que a areia da praia disse para o mar? Isso aí, Renato sabe que ele é lá da Barra do Jocô Ele sabe, né? O que a areia da praia disse para o mar? Sim Porra Eu não sou muito bom esse negócio de charado Ele disse que ele não é muito bom em charado não A areia da praia disse para o mar Eu sou o moleque, sou surdo não O que é? Como é que é? Esse moleque tá de sacanagem comigo O que a areia da praia disse para o mar? Deixa de onda O Tito, você tem o telefone do Maca Kids aí? Eu vou ligar pra ele Vamos parar de apelar Vamos parar Abraço pro Maico, meu amigo Olha, a gente vai aqui Vou servir um cafezinho pro nosso bom de papo de hoje Meu amigo Renato Casanova Tomar um cafezinho Você quer um cafezinho, Fábio? Cafezinho pro Fábio ali também CP também Pega aqui, Fábio Pega aqui o café pro menino CP, os meninos ali Divida o café com eles aí Vou servir pro Renato aqui Renato, por favor Saborei aí um café cafuso Eu vou tomar o meu café cafuso aqui Você toma o seu aí E a gente vai fazer um brinde aqui Um café maravilhoso Você já deve ter reparado Que o nosso convidado aqui É especial Também gosta de um cafezinho Como eu, como você que tá em casa, né? E o café cafuso é o nosso favorito No Espírito Santo, no Brasil Café cafuso Encorpado É uma delícia Cheiroso Maravilhoso Eu adoro Tenho certeza que você de casa também adora Então, toma o seu café cafuso aí Eu tomo o meu cafuzinho aqui Daqui a pouquinho a gente volta Vamos ali com CP e Brothers Não Vamos com o Renato Casanova Renato Casanova já Encerrando esse primeiro bloco aqui Vamos que vamos Minha sereia Conquistou meu pobre coração Depois, depois, depois Me deixou na solidão Minha sereia Conquistou meu pobre coração Toinho, chegou a hora do recadinho da Miniquilo Isso mesmo, tio Miniquilo Uma nova maneira de comprar É, Toinho Sua mãe já sabe Agora todo mundo tá sabendo Nas lojas Miniquilo Você compra as melhores marcas do Brasil Em roupas infantis Pelos menores preços Porque lá é no quilo Isso mesmo Você escolhe as roupas mais bonitas E na hora de pagar É só pesar Lojas Miniquilo Uma nova maneira de comprar E para revendedores Tem condições especiais Passe agora mesmo Nas lojas Miniquilo Aonde, Toinho? No Boulevard Shopping Em Campo Grande E na Glória Ou acesse Facebook.com Barra Miniquilo Oficial Tá dado o recadinho Roupas infantis Pelos menores preços É nas lojas Miniquilo Uma nova maneira de comprar Acerta menino Isso aí, Toinho Atenção você de casa Eu já vi Você já viu E tenho certeza Que é muito desagradável Pra você que tá vendo Imagina pra quem Tem que fazer isso Todo dia É ruim demais É feio demais Essa cena aqui Isso tem que acabar E a doutora Juliana Da Acerta Veio aqui Pra nos dar a solução Doutora Como é que faz Pra substituir isso Doutora Essa cena horrível Ninguém merece Essa cena, né? A gente tem duas ótimas opções Pra substituir a dentadura Parar de passar A vexame Com a dentadura soltando Ou ter que colocar No copo d'água à noite E as opções são Uma prótese A semifixa Que com apenas Dois implantes A gente dá um suporte Pra sua prótese E a melhor opção A gente sempre fala Que é a prótese fixa A Acerta É referência no mercado Em prótese fixa Com quatro a seis implantes A gente consegue fixar A sua prótese É, não vai mais sofrer Porque ela não sai Mais da sua boca Fica fixa Você vai fazer higiene Na própria boca Vai voltar a mastigar De tudo Porque é como se você Voltasse a ter todos os dentes E o melhor O sorriso Fica super natural Nem parece uma dentadura Vocês vão estar vendo Um videozinho agora Mostrando a colocação Desses implantes É um tratamento Super rápido E o melhor de tudo Muito eficiente É o que tem de melhor No mercado hoje Vai lá na seta Pra fazer a sua avaliação Imagina se você tiver que fazer Inclusive isso, né doutor Esquecer que tem A dentadura aqui Então se você Tá em casa E não aguenta mais Usar dentaduras Porque tá no copo Com água Ó Ligue agora Pra Acerta E marca uma avaliação Sem compromisso Acerta Tem as melhores condições De pagamento Não perca tempo Entra no nosso site Acertaodonto.com.br Ou 3315 2125 Acerta Eu indico Acerta menino Um pouquinho Um pouquinho Leite e sal aqui Acabou 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 Só não pode ficar mudo Com tudo Essa vida de salário Salário Não, 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 não Só não pode ficar mudo Com tudo Com tudo Essa vida de salário Salário Não, não, não Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo Como você já tá vendo Renato Casanova Vocalista do Casaca Também em carreira solo Esse cara maravilhoso aqui Que todo capuxaba admira E agora Tá tocando o instrumento Que eu tô Querendo É o uke Turma fala uke É um instrumento havaiano É um instrumento havaiano É um cavaquinho Do Havaí É a história Que a gente sabe aí É que vieram no mesmo navio Aí uns Veio pro Brasil E uns foi pra lá Legal Um cavaquinho Mas com uma sonoridade Diferente, né É um negócio mais praia, né Mais É, tem aquele sonor De música avariada mesmo É, eles gostam mais de Renato, agora Casanova não é o teu nome, né Não, é só um apelido E como é que surgiu esse apelido? Porra, essa história é longa, velho Não, conta pra gente A gente quer saber Vou resumindo Resuma aí Eu fui Eu mudei 12 vezes em um ano Assim Que lindo Não pagava Então é por isso que você fez essa música Tava faltando leite e sal, né Essa música é pra crise Nesse momento que a gente tá vivendo Não é, daí Tipo, tinha a galera que jogava bola, né E eu sempre dei minhas pernadas lá Então a galera ia montar o time Tinha três Renatos no time, né E aí, porra Bota Renato Renato O Renato O que mora ali Não, ele mora ali não Ele mora lá Porra, tá morando lá Então bota aí o Renato Aí foi ficando em Casanova 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 Então o ex-governador Renato Casagrande Renato Casagrande Ex-governador É porque ele só morava em Casagrande Pode ser Isso não é difícil Aí, tá vendo? Daqui a pouco o processo Daqui a pouco o processo Cara Vocês da banda Casaca Com a banda Casaca Vocês conseguiram botar a música de vocês Levar o Espírito Santo pra Marte Já que eu falei no ex-governador aqui O que é que os governantes do Espírito Santo Fizeram pra agradecer vocês Na época que vocês levaram a música do Casaca pra Marte Nada 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 Você tem sapinha nas costas É como a maioria dos poesas Aí hoje a gente tem assim Lá fora, né Quando a gente viaja Pra Minas, São Paulo Tal A galera tem um ênfase dentro dessa Porque pra eles isso é uma coisa, né Pô, vocês fizeram parte de uma expedição e tal Porque no Espírito Santo Se a gente não lembrar vai morrer Vai passar Vai ficar Não, mas lá em Marte o pessoal tá ouvindo até hoje, né Não, mas lá eu tenho direitos autorais pra receber Eu não consegui te pegar lá Agora você não sabe quais são os seus ouvintes lá, né Quem são os ouvintes das rádio de Marte Pois é, o que interessa é que a gente tá em primeiro lugar Se eu tiver em primeiro, tá em segundo Tem coisinha do pai lá também, né Super legal, cara Agora Perturbamos longe, né, bicho A gente é brincadeira Barris, quando perturba Agora tem um detalhe, cara Você esses dias Rolou um vídeo seu e do Saulo Tocando dentro do ônibus Viralizou Viralizou aí, né, cara Teve uma amizade muito legal Fortaleceu essa amizade Quando ele veio aqui pra fazer um show Que ele queria conhecer o instrumento casaca e tal A gente acabou ficando amigo daquilo ali Porque ele sempre deu uma abertura muito grande E aí, depois disso, veio uma outra oportunidade E aí, então, surgiu o nosso DVD Quando a gente convidou ele, aceitou na mesma hora Então criou uma coisa muito legal E aí o Baião tinha falado comigo Renato, você vai tá em casa tal dia e tal Que o Saulo vai tá chegando aí Tem algum problema, você vai tá em casa Eu falei, não, vou tá Então a gente deve fazer um caranguejo Ou alguma coisa assim E a gente vai te chamar Eu falei, tá, beleza Faz dez horas da manhã, eu toco o telefone Aí era salvo Falando assim, Renato, tá acordado? Eu falei, tô Já levantou? Eu falei, tô levantando Então, lá da sua cara E bora que a gente vai fazer um show agora Falei, fazer um show, né Só que eu já tava sabendo esse negócio O Baião já tinha falado o negócio do ônibus Só que eu não sabia onde é que era Onde que ia ser Daí eu fui lá pro hotel onde ele tava De lá, nasceu um pra Goiabeiras E aí a produção dele é impecável, né Cara, os caras já tinham conversado com o pessoal A gente ia pegar o ônibus no ponto final Não vazou pra ninguém a parada Porque ninguém tinha que ficar sabendo Só o fã-clube dele que não teve jeito Legal, cara, mas muito bacana Faz o seguinte, eu vou convidar Já que você não viu eu, o Fábio, a Dilma O Tonho dos Coros no ônibus Você vai ver o Coronel Picanha No Ilha do Caranguejo Nesta sexta-feira Hoje estou esperando você lá Inclusive o presidente Lula vai estar lá Companheiro, gostaria de dizer Que nós não cantamos no ônibus Nós não faz piada no ônibus Mas nós faz em cima do jegue Eu, o Tonho dos Coros e a Dilma Inclusive queria dizer o telefone É 998376092 Pra você reservar a sua mesa Tá certo? Renato vai lá tocar também com a gente Porque inclusive eu vou mandar A Petrobras patrocinar O próximo DVD desse rapaz Ele é muito bom Olha, arrumou um político Vou ganhar um 100 comigo Daqui a pouquinho a gente volta Vamos encerrar esse bloco com o Renato Hoje vocês vieram aqui Não vão receber o cachê hoje não, hein Vieram só passear, né E admirar aqui o Renato cantando Vamos lá Oh meu anjo nasceu Tudo que quiser eu vou te dar Meu amor, minha vida Oh meu anjo nasceu Toinho, chegou a hora da gente falar de quê? Hora de falar da Casa Financeira Muito bem Alô, você de casa Você tá negativado Precisando de dinheiro pra se organizar A da Casa Financeira tem a solução para você Chegou o crédito Confiança da Casa Um empréstimo pra você Que está negativado e tem uma renda fixa É isso mesmo Você que é aposentado, pensionista, funcionário público Ou de uma empresa privada E está negativado Precisando organizar suas contas Agora você pode com a da Casa Com o crédito Confiança da Casa O dinheiro é liberado em até 24 horas Com a maior segurança Direto na sua conta As parcelas cabem no seu bolso E são descontadas direto na sua conta bancária É muita facilidade, né Tá negativado Precisando de uma ajuda Conte com o crédito Confiança da Casa A da Casa confia em você Para que você possa contar com a da Casa Na Grande Vitória Liga pra onde, Toninho? 4002-3212 E nas demais localidades? 0800-039-1212 Esse é um menino sabido Da Casa Financeira Mais crédito, mais confiança Legal demais, cara Parabéns, Renato Aqui de volta no Bom de Papo Com ele, Renato Casanova Cantando essa música Que foi um dos maiores sucessos Da banda Casaco Ou o maior? É, foi Eu acho que a música que mais tocou Do Casaco Foi essa, assim O termo Brasil Mas você fez essa música em homenagem A tua filha, né, cara? Foi Minha filha hoje já está com 18 anos Pois é, é isso que eu ia te perguntar Agora com 18 anos Em algum momento Ela já chegou a te agradecer Por essa música? Ah, ela fica muito feliz Por essa música Apesar de, assim Devido a um tempo Viu que a música Já não era uma música dela Todo mundo Tinha o pessoal no hospital Gravando a música Hoje os pais, né O neném nascendo e tal Os pais cantam quando nasce o filho Eu acho que essa coisa Eles terem, sei lá Adotado a música pra eles Eu acho que meio que desvinculou Um pouco pra ela Porque lá em casa tem outra Tem a outra também, né Então a gente não podia dar muito ênfase Assim, a sua música Então, quer dizer Era a música delas, né Você falou que tudo que ela quiser Você ia dar É, mas a gente mente, né O iPhone 6 Rola? Não, agora a gente não Agora ela está na faculdade ainda Agora arrumou um namorado Agora o problema é o namorado dela Essa coisa de dar um iPhone pra criança Eu lembro que uma vez Xaulinho veio fazer um show comigo aqui E aí o Igor Era gordinho, né Muito gordinho Aí Xaulinho olhou pra ele Meu filho mais novo, né Aí Xaulinho olhou pra ele Se você emagrecer 10 quilos Eu te dou um iPhone O iPhone na época 2 mil reais 2 mil e 500 reais Aí os 15 dias Aí ele começou a emagrecer, cara Emagreceu 3 quilos assim Em uma semana Os 15 dias depois Eu fui pra São Paulo Gravar com o Xaulinho Chegou lá o Xaulinho E o gordinho Já emagreceu 3 quilos Pede 2 mil reais Aí 15 dias depois Eu fui Aí ele disse E aí Eu digo O gordinho já engordou de novo Pode guardar seu dinheiro Criança Ele não tem noção Podia ter ganho Já naquela época Um iPhone, né Agora, meu irmão Hoje a gente sabe Que você Além dos shows com casaca Que você ainda Continua fazendo em todo o Brasil Você também tem um show aí Luau Luau do Casanova É isso? Rapaz, a gente tá com uns projetos O casaco deu uma paradinha ali Que o Marcinho Você conhece O Marcinho tem que fazer uma cirurgia na garganta E aí a gente teve que dar uma parada E aí a gente vai se arrumando aqui Pra não deixar a música sumir Músculo tem isso Tem que fazer E a gente acaba também Esse vício que a gente tem E esse Luau eu já tinha Mas isso era uma coisa mais particular Mas ali amigo O pessoal e tal E aí eu comecei fazendo a barra Pra poder manter o negócio E a galera Pô, não tem como se fazer lá em Guriri Ou lá em São Mateus Ou tal E aí eu comecei a viajar em estado Com esse Luau Três pessoas Botam tudo dentro de um carro Pra lá Uma garrafa de cachaça Mata Brincadeira E aí a gente começou a rodar com isso E o negócio começou a dar certo E agora já estão querendo produzir um disco Do Luau Uma coisa assim E tem um projeto que você faz E fora isso tem o Terço Acústico Que foi junto com o Carlos Papel Que todo mundo conhece Que através de Benê Rodrigues Que é outro músico Ele tem uma casa Ele falou que montou uma casa Porque ele é músico Mas ninguém dá a oportunidade dele tocar Então ele montou uma casa Pronto, agora ele toca É igual aquele cara que não joga nada Aí eu vou copar a bola pra jogar É o do campo Aí, mas não Mas o Benê abriu assim Junto com o papel Ele chamou a gente Conversou Pô, vamos fazer esse projeto Mas de encontrar a galera A gente começava a ver se Surgem assuntos aqui Surgem projetos Aí a gente aderiu a ideia dele Todo mundo juntou ali Aí hoje tem Raul Mesquita Que era do Gandaya Que tá com trabalho solo Daniel Calazans Tá Nego Léo Lula de Vitória Caso Papel Meio quilo Renato, vamos ligar aqui Pra fazer uma pegadinha Já que você foi Vítima de uma pegadinha Aqui do programa A gente vai ligar Pra quem? Pra o Nego Léo? Fazer o seguinte Vou ligar pra Nego Léo Vou falar que eu bebi A polícia me parou E estão pedindo 1.500 reais 1.500 reais Pra subornar a polícia Vamos lá Liga aí Liga pra ele Vai lá Sei lá se ele vai cair Mas vamos lá O Nego Léo é todo preocupado Com essa coisa Liga, liga Gosta de andar certinho Fala Nego Nego Beleza? E aí? Beleza Aí não Eu tô com uma zica aqui Tô com problema aqui Tô em casa O que que houve? Você tá em casa? Tô O que que houve? Não, velho É Tomei duas cervejinhas Deu mó mole E aí Tui passando na blitz Aqui na barra E agarrou Só que o seguinte Eu comecei com o cara aqui E aí ele falou Que de repente Pode até liberar Sacou? Pelo fato Casa Nova E tal Esse negócio Só que o seguinte Eu tenho que trazer 1.500 pontos Eu não tenho não, velho? Nossa senhora, Renato Agora? Bicho E antes que chegue Porque agora parece A galera da Galera da imprensa Tá chegando Errar uma parada E eu tava indo lá Pro bar lá, cara Tô com os instrumentos Tudo agarrado aqui, cara Renato, tu tá de sacanagem Com a minha cara, velho? Não tô não, rapaz Sacanagem, bicho Eu tô Renato É sério Rapaz Você não tem como Você tá no posto da barra? Hã? Você tá no posto da barra? Hã? Eu vou aí, velho Eu vou aí, eu vou aí Tá Mas o dinheiro Você tem o dinheiro? Não, cara Vou ter que arrumar Eu tenho que ver com alguém, né, velho? Pô, mas como é que vai fazer? Seu dinheiro Eu não vou conseguir sair daqui, não, velho Tem que... O carro preso Vai dar maior trabalho Não, pô Eu vou aí Pega o carro, cara Não, você não tá entendendo Vou molhar a mão do cara Você tá falando isso aí Na frente do cara Dessa altura, cara Não, cara Eu tô aqui de lado aqui, cara E aí, como é que... Eu vou... Peraí, peraí Conversa aqui com o policial Aqui, peraí Eita Ô, meu amigo Se não trouxer o dinheiro O carro do Renato não sai E eu ainda vou ligar pra imprensa, viu? Ô, meu irmão Que isso, cara Quanto deu o bafômetro aí, chefe? Não, é o seguinte A gente tá precisando de dinheiro Que você sabe que o Estado tá atrasando O salário da gente tá um... E eu preciso de 1.500 reais Pra dividir com meus colegas aqui Se você não trouxer, meu irmão O carro do cara vai ficar preso E a gente vai chamar a imprensa Pra dizer que a gente pegou O cara do casaco aqui E vai esculhambar com a banda de vocês Que isso, velho Que isso, cara Ô, meu amigo Ó, rapaz Tá aí Você tá de sacanagem comigo, né? Eu tô de sacanagem, rapaz Sabe por quê? Porque quem tá falando É o Rocinho e o Marcelo, rapaz O Renato tá aqui no meu programa Ah, velho Tá mais tranquilo, velho Tá mais tranquilo, velho Tá aqui Pô A família toda aqui em volta Gente, o que houve? Vamos lá Que isso, que isso Aplausos aqui pro Negulé Um abraço pra você, negão Valeu, Negulé Até mais tarde Caramba, o Negulé Se ferrou, hein? Agora Todo mundo cai Não tem jeito, não Principalmente se botar O entrevistado pra ligar E eu queria dizer que Isso é errado É claro que o Renato não faz isso Eu não faço isso O Negulé Não faz isso Subornar a polícia é errado Até porque A maioria dos policiais Não aceitam suborno E pode até prender você Se você oferecer suborno A algum policial honesto, né? Claro que tem Infelizmente tem os desonestos Que são poucos E a gente tem que elogiar E aplaudir os honestos Como já era um troço Aplaudir os honestos É isso que a gente tem que fazer São duas coisas Você não pode Muito menos passar troço Claro Isso aí é só pra gente Que é profissional Irmão, muito obrigado Eu que agradeço Lembrar todo mundo Que toda terça-feira Tá acontecendo lá Um encontro de compositores Lá no Terça-Costo Todo mundo convidado E dia 23 Tem casaca lá em Minas Lá em Viçosa Os meninos vão encerrar o programa O Renato Casanova Junto com o CPI Brothers E você de casa Eu queria deixar Uma mensagem Lembre-se A liderança É a arte De conseguir Que um outro Faça alguma coisa Que você também Sabe fazer Boa tarde Muito obrigado Fica com Deus Segunda-feira A gente tá de volta Aqui no Bom de Papo Valeu Então por favor Renato Casanova E CPI Brothers Pra gente encerrar o Bom de Papo Meu Santo Antônio Eu vou fazer Uma promessa Um cara de ousadia E a São João Pra São Pedro Me ajudar Soltar o balão Pular a fogueira A noite inteira Com meu amor Até o dia clarear